Fala galera do YouTube, aqui quem fala com o teu ZDC, seja bem-vindo a mais um vídeo e como vocês podem ver, está de noite e é vídeo de lenda e é lenda nova aqui no canal eu não sei se vai dar bom ou se vai dar ruim essa lenda, mas vamos ver é uma lenda dedicada para um amigo nosso aqui que viu e deu alguma coisa estranha e viu que nós gravamos vídeo para o nosso canal que é a lenda da escola abandonada decidiu falar para nós, para nós ir lá ver, para ver o que nós achamos lá, se vai dar alguma coisa ou não ele falou para nós e indicou que é uma estrada que é bem abandonada, ninguém vai lá há tempo ele falou, vai há tempo lá e ele falou que foi passar lá sem querer lá e viu algo estranho lá meio que atacou ele, entende? aí ele pegou, desviou, foi embora, aí ele pegou e falou para mim rapaz, você grava vídeo lá para a escola abandonada, eu gosto demais aí eu queria que você fosse lá ver o que que é esse trem nessa estrada eu prefiro você dar uma dúvida aí nesse da estrada aí que a gente vai lá ver lá e gravar um vídeozão lá para o nosso canal então é isso, vamos ver o que que é nessa estrada, eu não sei ainda o que que é, não me passou nada ainda o que que tem aí, qual que é a história e tal, mas vamos averiguar, ver o que que é se você está curioso que nem eu e o meu irmão aí, deixe nos comentários aí, deixa o like aí e vamos começar aqui a da estrada, começou a pegar ela aqui, mas só que a gente não tem muito trem ainda para andar ainda para frente ainda a gente vai andar aí, vamos ver se aparecer com o trem aí, mete os pés e corre, se não aparecer, está aí então vamos ver o que que é, bora para mais um além pera aí, a gente está dando aqui que é só o começo da estrada só vocês podem ver aí, aqui que no começo tem muito carro que passa rapaz, e choveu muito esses dias eu estou com o celular com a visão meio ruim, mas é normal, para vocês verem é que por quê, ele falou que aqui passa carro aqui, mas chega um certo ponto que não passa mais carro nenhum aí tem vaca aqui é, pode ter errado o caminho é, pode ter errado o caminho, ele falou que é um trem grandão, alto mas eu só queria atacar ele, não tem eu estou achando que não é esse lugar, você acredita? você acredita que ele não é esse lugar? não, eu acho que não, eu não sei o que que é estranho ele falou que é uma estrada, é bem esquisita, é bem estranha é, ela esqueceu vim de moto, é, se eu tenho a presença aí, você se vira é, 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 é olha o barroeira do dia, tá chovendo, mas que que tem lá ele falou que passou um trem lido, não tá pegando muito na câmera, ela treinada, tá fraca E aqui é uma estrada sozinha. Deixa lá no mina mais lá pra frente não. Hã? Não pega, doido. Não, não vou entrar nesse estrada não. Você vai ali hoje. Hã? Não, não vou entrar nesse estrada não. Hã? Não vou. Tá doido? O negócio é fechadinho. Olha pra você ver aqui. Olha lá, rapaziada. Bem na entrada tem uma asa. Vem aqui, ó. Vocês podem ver aqui, rapaziada. Dá pra pegar. Olha aqui, ó. E tipo uma cruzilhada aqui, ó. Aqui tem estrada, tá vendo? Aqui continua a estrada. E aqui continua uma outra, rapaziada. Aqui, ó. Ó. Não dá pra pegar direito. Deixa eu ver se eu mexo aqui. Olha aí, ó. Bem pra cá, ó. É uma estrada, ó. E pra cá é uma outra aí, ó. Outra estrada continua aqui e vai essa aqui. E aí? Não vou entrar nesse estrada não. Você vai aí. Vou esperar esse aqui, ó. Não. Oxe, ela tem que olhar, ó. E aqui o mato é fechadão, rapaziada. O mato é fechado. A matéria tá fraca. Vambora. Ela tem que olhar pra ver o que que é, ó. Tem que ficar o bicho como? Eita, rapaz. Aí. No mesmo chão aí, rapaziada. Vai no menos aí. Vai pegando o som aí. Vai gravando aí. Vai vai. Acho que mesmo assim. Hã? Acho que mesmo assim. Não, é o melhor que ela terá. É pegado. Como você vê, o mato fechou todinho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá fraca, mano. Tá, tá fraca. Tá fraca. Mas vocês podem ver aí. É que a... Nossa. Nossa. A estrada tá do lado da nossa mesmo. Que aqui não passa ninguém, não. Não sei como que passa aqui. Acho que nem estrada não era pra ser. Dá pra ver o modo dos rastros. Pois é. Olha as árvores. Aí, pra você ver. Tá descascando a árvore, menino. Rapaz, você tá sentindo que tá esfriando? Tá. Esfriando? É. É. É vaca, é tudo. Paz, cada vez mais vai afundando. Cada vez mais a estrada vai fechando. Hã? Que isso? Que isso? Caralho, velho. Que que é isso? Que é, doido? Olha que se confiar a gente, moço. Olha, ela tem que gravar vídeo, ué. Olha aí. Aqui já a estrada acabou, ué. Aqui já acabou. Aquele mais? Vamos até ali, sim. Nossa, aada. Vamos até de ontem aí? Que isso? Deixa eu ver aqui. Hã? É doido, é? Tá ouvindo? Vai abrir aqui não? Hã? Vai no moto, moleque. Mostra não. Olha o que que é trem aí, doido. A porra, olha tudo aqui é trem lá, doido. Lá no fundo, lá. Lá no fundo. Tá pegando lá? Lá no fundo, lá. Olha o que é trem. Não dá pra ver não, doido. Olha o que é trem. Rapaziada, doido. O que é isso, doido? Aquilo é o que? Rapaziada, doido. Outro do que? Trem lá, doido? Vamos lá. Caralho, não dá pra pegar não, doido. Pera lá, ele tem que ir embora. Ele tá vindo, doido. Pô, doido. Desligado. Parou de gravar também, doido. Parou de gravar, doido. Parou de gravar, doido. Parou de gravar, doido. Caralho, viado. A altura daquele trem, doido. Não tá vindo, não. Vamos embora. Então, rapaziada, as cores já sejam por aqui, velho. Nossa, velho. A altura daquele trem, doido. Vamos embora. Visco alto. É, pô. Nossa, esse lá. O zoião grande, doido. Tá brilhando. Aham. Olha o zoi dele lá, tá vendo? Daqui dá pra pegar os zoi dele. Olha lá, rapaziada. Olha lá, os zoi dele lá. Nossa, velho. Ele tá parado olhando. Olha lá, a luminha lá. Olha lá, olha lá. Olha os zoi dele lá, rapaziada. Olha aí, ó. Vamos parar esse vídeo por aqui. Encerrar aqui. Falou. Caralho. 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 No começo do vídeo, eu tava me estranho. Que não era aquela estrada. E verdade. Não é aquela estrada lá que ele falou que passou. É uma outra estrada. Então, eu fui num lugar errado. Mas só que nesse estado, ela tinha alguma coisa lá. Eu não sei o que que é. Era um trem alto. Não faço ideia o que que era. Não apareceu direito no vídeo. Porque a laterna tava descarregada. Porque a gente tinha usado no vídeo anterior. E por isso eu tô aqui. Não apareceu nada direito. Eu vou botar a laterna pra carregar. E a gente vai na lenda verdade. Que hoje o meu amigo passou. A gente vai lá de verdade. Então, é isso. Se vocês curtiu o vídeo, deixa o like aí. E se prepara que a gente foi na lenda oficial. Que dessa vez o nosso amigo vai levar a nós lá. Pra gente ver. O que que é estranho lá. Então. Desculpa aí. Por ter trazido a lenda errada. Mas deu bom no vídeo. É isso. Valeu. É nóis. E fui.